E hoje a gente vai conversar com Norma Rosane Mangueira Cabral. Ela é pedagoga, tem formação em psicologia do adolescente, é especialista em educação do terceiro mundo e tem mestrado também, é mestre em ciências da educação pela Universidade Internacional de Lisboa, em Portugal. A gente vai tratar de um assunto interessante, principalmente na área profissional, do dia a dia profissional de cada um. Não só isso também, veja, a gente vai conversar com ela sobre a dinâmica de grupo, neurolinguística, criatividade, relações interpessoais, psicologia social e comunicação humana. Tudo bom? Tudo bem. A senhora é autora de vários livros, são quatro autores? São quatro. O que é que eles vestam especificamente, cada um deles? Olha, o primeiro livro foi uma publicação interna da Faculdade Pio X, que é onde eu trabalho há mais de 20 anos, dentro da área de dinâmica de grupo, e tratava da questão da liderança e dinâmica de grupo. O segundo foi uma publicação da AGB com a Universidade Federal de Sergipe, que foi um trabalho que a gente fez de pesquisa de campo sobre o processo de desfavelamento do terminal rodoviário. Muito legal. E o terceiro foi esse aqui, que é um livro que eu considero um livro clipping, que é um livro mais de tópicos, para a gente refletir e aprofundar. É a dinâmica de grupo. É a dinâmica de grupo, uma abordagem sistêmica, que aí tem uma boa bibliografia para aprofundamento de todas as temáticas. E o último livro, que é esse, que está aqui. Dinâmica Relacional e Panteital. É um livro grosso, que às vezes assusta, mas o subtítulo diz bem do que trata o livro. São breves reflexões pontuais sobre o universo das relações. A senhora é especialista, nesse caso, da dinâmica em si e relacionamento. Qual foi a maior dificuldade em compor obras como essa? A dinâmica de grupo é uma ciência, porque é psicologia social, e relativamente nova, e que começou muito timidamente aqui no Brasil, porque a dinâmica de grupo propõe o encontro, propõe o diálogo, propõe a troca, a integração. E nós vivemos uma realidade histórico-política recente de cerceamento de liberdade de expressão, não é? A verdade é essa. Então, ela começou muito timidamente aqui no nosso país. Originou-se nos Estados Unidos, encabeçada por Levin, não é? E o grupo de cientistas do comportamento humano. E depois ela chegou aqui no Brasil, mas começou muito timidamente. Então, é algo novo. Mas está muito em voga essa questão. Está muito em voga, mas assim, começou timidamente. E por conta disso, a bibliografia é... No começo foi muito difícil, porque era rara. Então, requer você... Precisou buscar fora. Isso, você buscar fora, você traduzir, você pagar para traduzir. No início foi assim, eu me confrontei com esse tipo de desafio, mas eu nunca desisti, porque desde o início da minha carreira acadêmica, eu me apaixonei pela dinâmica de grupo, porque como ela propõe esse encontro, o diálogo, a vivência da empatia, eu penso que é aí que está a resposta para as grandes questões que afetam os relacionamentos interpessoais, as relações humanas. Assim, a dinâmica de grupo, ela envolve conflitos. São pessoas diferentes, de sexo diferentes. E assim, esses conflitos, de que forma eles podem ser solucionados? Primeiro, quais são os conflitos que eu estava dando uma olhada aqui no seu... No livro Dinâmica Relacional, aqui no capítulo 8, você fala de alguns tipos de conflitos. Mas eu gostaria que você relacionasse esses conflitos e a solução para cada um desses, já que a gente trata do ser humano em si. Veja só, quando você disse como solucionar, dá a impressão que o livro é autoajuda, mas não é. É um livro científico, mas olha gente, não é um livro chato. Mas ele traça um... ele dá um norte. É, ele dá um norte, ele dá pistas, a gente dá pistas, a gente dá sugestões, porque a forma de administrar conflitos, a forma de você lidar com os desafios cotidianos que emergem naturalmente nos relacionamentos, a forma, quem sabe, é você. A coisa deve fluir, não existe fórmula pronta para nada nessa vida. Se não, até porque não seria entre pessoas. Exatamente, nós somos imprevisíveis, nós somos ambíguos, nós somos ambivalentes. Ora queremos, ora repelimos, ora amamos, ora odiamos. E é isso que torna a gente interessante. É isso que já transforma o ser humano num ser único. Em meio a mais de 6 bilhões de pessoas no planeta, cada um de nós é único. É ímpar, é irrepetível no universo. Então, essa unidade na diversidade, essa complexidade, é que torna a gente interessante. E por conta dessas diferenças, em meio ao fato de sermos um e sermos únicos, sermos um no sentido de sermos humanos e de sermos únicos no sentido de sermos ímpares, irrepetíveis no universo, é que torna tão complexo, tão difícil o relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, é o que o enriquece cada vez mais. Você trata no livro essa questão e alguns autores viam como ponto negativo, mas eu já percebi que no livro tem os pontos. Tem, mas isso aí, se todo mundo, olha gente, vamos raciocinar da seguinte forma. Se todo mundo pensasse igual, sentisse igual, buscasse igual, a vida seria muito sem graça, muito monótona, muito previsível. Parada demais. Parada demais, chata demais. Então, o que torna a vida interessante é justamente isso. Se você, você pode observar, Marisa, se na sua vida as coisas correm suavemente demais, certinhas demais, daqui a pouco o tédio bate. Não é? Tanto, e a gente gosta da acomodação, mas até certo ponto, né? Tem uma hora que a gente se enche. A gente tem um desafio. E aí dá aquele bate de fundo, vamos mudar. Isso, então, o conflito é isso aí, ele é algo inevitável nos relacionamentos. É inevitável, mas nem por isso a gente deve estar buscando conflito. Eu vou me conflituar com meu marido, com minha mulher, com meu filho, com meu aluno, sabe? Com meu chefe. Não, não é isso não. É permitir que ele emeja, porque o conflito, ele oportuniza para a gente um repensar valores, um redimensionar posturas. E garanta a evolução do seu nome. Uma reformula, exatamente, reformulação comportamental. E ele permite que a gente bote para fora a criatividade, que muitas vezes está amordaçada na gente. Isso é verdade. E hoje as empresas vêm adotando no âmbito do trabalho, da empresa, mas também nós temos a questão familiar. Como é que é esse conflito? Porque, por ser da mesma família, dentro da mesma casa, às vezes fica um pouco insuportável. Como é que se trata essa questão, dentro desse parâmetro? É preciso que a gente repense a família numa perspectiva mais moderna. Porque durante muito tempo nós vivemos uma realidade que eu, particularmente, considero uma realidade hipócrita. A família, o pai era o Deus. A gente tinha que dizer amém a todos e se vivia num universo ameaçador, num universo assustador, onde não existia o respeito, o carinho, a ternura. O que existia era o medo. E o medo, ele gera outras questões, outras questões subjazem ao medo, à mentira. Aí a pessoa fugia pra escondido, com um baile, com uma coisa. Entendeu? O amor escondido. Então, hoje, eu vejo a família assim. Muita gente diz, a família tá falindo, a instituição falindo. Eu não vejo assim. Eu vejo a família realmente como a mola mestra, o alicerce da sociedade. Sem família, não existe sociedade organizada. Não existe elementos com padrões morais definidos. A família realmente é a base de sustentação da vida da sociedade e do planeta. Agora, eu vejo a família como uma necessidade de se reavaliar, se reinventar e se redefinir. Em outro nível, em outros parâmetros. E ouvir uma forte influência da religião. Isso, mais diálogo, mais compreensão, mais empatia, sabe? Mais tempo um pra um outro, pai pro filho e vice-versa. Sabe? Desenvolver a técnica do saber ouvir, que a gente ouve muito mal. Quando muito, a gente ouve com o ouvido físico, a gente não faz aquela escuta interna. O cumprimento. Isso. Então, a família é importantíssima. Aí, tem que existir problemas. Porque é um choque de opiniões. É um choque de valores. E nós vivemos num mundo, Maris, onde o errado é o certo. A inversão é terrível. E o certo é o errado. Então, há uma confusão muito grande na cabeça, por exemplo, dos filhos. Porque eles estão no mundo aí fora e estão vendo como é que as coisas estão acontecendo. Na prática é outra coisa. Isso. Na prática é outra coisa. Então, é preciso que exista uma vinculação afetiva muito forte na família. É preciso que exista a vivência do exemplo. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo alemão, filósofo francês, perdão, contemporâneo, que eu cito aqui no livro, chamado Blaise Pascal, quando ele diz, o sábio não censura, ensina pelo exemplo. O que é que ele diz pra gente isso? Os pais precisam ser os primeiros educadores dos filhos. Os pais precisam compreender que o papel da escola é oportunizar a ampliação dos conhecimentos. Hoje a gente mudou esse valor, né? Os conhecimentos da instrução, agora a educação de base. Continuação de responsabilidade. E responsabilidade da família. A escola pode dar continuidade, pode aprofundar em parceria com a família. Por isso a importância da família na escola, e eu falo disso aqui também. Entendeu? Então a família assume esse papel fundamental. E precisa aprender a lidar com os conflitos, que emergem naturalmente. Os conflitos são parte inerente, gente, do viver. A intolerância. A intolerância é algo lamentável, não é? Nós precisamos aprender a tolerar, porque nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Que nós somos seres de busca, seres de relação, em busca do crescimento, da evolução e do progresso em todos os níveis do ser. Agora você está prestes a receber, por conta da sua obra, da sua vida, o título de Cidadã Aracajuana. Como foi receber essa notícia? Vai ser agora, meados de setembro? Dia 4 de setembro estão todos convidados, meus ex-alunos queridos da graduação, da pós-graduação, os adolescentes da Escola do Estado, estão todos convidados. Eu vou receber, fui agraciada com esse título de Cidadã Aracajuana, uma cidade que eu amo. Eu amo, apaixonadamente, eu sou de Akidaban, amo minha terra, mas assim, sempre tive um amor muito grande, um carinho e uma gratidão muito grande por Aracaju, que me recebeu de braços abertos e seu povo bom, generoso, daqui de Aracaju, confiou muito em mim e no meu trabalho. Então, eu agradeço de coração, desde já, à Câmara de Vereadores, de uma forma especial, aos vereadores, ao então vereador Daniel Fotis e ao atual Elber Batalha, que foram os autores do projeto, agradeço de coração, agradeço aos meus alunos, ex-alunos da graduação e da pós-graduação, que tiveram essa iniciativa e dedico esse título a todos vocês, a todos eles. E eu gostaria só de pedir, Maris, que as pessoas comprem o livro, comprem... É um livro gostoso de saber, é um livro muito fácil. É gostoso, apesar de ser científico, não é um livro chato, é um livro que tem utilidade para várias áreas do conhecimento humano, tem para a área de administração de empresas, psicologia, sociologia, filosofia, pedagogia, né, é. E comprando, vocês vão estar ajudando a várias instituições, como a gente já vem ajudando, o GAC, a AMO, o LADZZI, a Casa de Repouso de aqui da BAM, Minha Terra Natal e a APAI. E a partir de agora, eu estava dizendo aqui a Marins, né, Marins? Vai ser doado direto para a APAI, para a gente conseguir reerguer, dar uma alavancada. Então, comprem o livro que vocês vão estar ajudando a APAI. Bom, você não pode deixar de adquirir esse belíssimo, essa belíssima obra, né, e que vai alimentar o seu conhecimento e também, com essa iniciativa, vai alimentar a alma, a espiritualidade de vocês. Eu gostaria de deixar uma dica para você, né, que a redução do IPI é até agora, no mês de outubro, você não pode perder a oportunidade de comprar seu carro zero quilômetro, principalmente na Concorde Veículos. Você não vai perder essa oportunidade. E lá na Concorde você conversa com o dono, conversa com o gerente, toma um cafezinho e sai de carro novo, aproveitando a redução do IPI. Ó, é agora o final de outubro. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Carro novo, carro zero, Chevrolet, é Concorde Veículos. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.